E aí pessoal, beleza? Faz um tempinho já, cerca de três meses, eu acredito, que eu fiz um vídeo fazendo uma análise estratégica de como estava ali o começo da operação russa na Ucrânia. E passados esses três meses, muita coisa mudou. Então eu achei pertinente vir falar com vocês, trazendo como está a situação no plano estratégico hoje lá, e também algumas outras coisas que a gente pôde ver que mudou bastante, até a própria abordagem russa ali na guerra. Eu já falei um pouquinho sobre algumas coisas nos últimos vídeos, então se você ainda não viu, eu aconselho que você veja para ter um entendimento melhor da situação. Então, especialmente o último vídeo, que eu falei sobre a estrutura defensiva montada pelos ucranianos, lá no Dombás, e aquilo lá é uma base que a gente pode ter para o vídeo de hoje. Eu sei que eu falei para vocês que eu ia fazer uma live, falando com vocês ao vivo, mas eu não sei se deu para perceber que eu estou com a garganta um pouco ruim, e eu acho que eu não vou estar disponível também na sexta-feira para fazer uma live. Então eu vou fazer um vídeo normal para vocês, tá bom? Mas eu vou trazer de uma forma mais resumida, um pouco mais simplificada, e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês falariam no chat ao vivo, vocês podem falar aqui nos comentários, que a gente vai conversando, eu posso sanar qualquer dúvida, a gente pode discutir qualquer ponto que você for colocar. E se por acaso houverem várias dúvidas interessantes, coisas interessantes para se falar, eu posso até fazer um outro vídeo. Então, fiquem à vontade para usar os comentários à vontade, tá bom? Como vocês quiserem. Antes de começar o vídeo, né, eu queria fazer uma pequena apelação para vocês, né, para que vocês acompanhem também os canais parceiros, né, aí o canal Arte da Guerra, o Rogério Ndablian, o Velho General, o Aloysio Raia, os Irmãos Sussos, todo mundo, tá? Para quem ainda não sabe, tem lá no fim da página inicial do canal aqui, tem todos os canais parceiros, e eu recomendo muito que vocês acompanhem eles também, porque eles trazem muitas informações que complementam um ao outro, né, então muito do que eu falo aqui é para complementar o que eles falam e vice-versa, tá? E se você não quiser perder nenhuma informação, também tem o Telegram, não só do meu canal, como do deles também, Então, se você quer ter informações diárias e mais específicas sobre várias circunstâncias, acompanhem lá também, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, e de lá vocês também conseguem encontrar os outros canais, tá? E eu recomendo que vocês, a quem gosta, quem quer saber mais, né, eu recomendo que vocês acompanhem lá, que vocês vão ter notícias todos os dias e o dia inteiro, assim, né, vocês vão ter notícias sobre várias coisas que estão acontecendo no mundo. Então, se você quer ser bem informado, eu recomendo que você se inscreva no canal, tá? Além disso, também tem o nosso Instagram, e se você quiser contribuir com o canal, se tiver essa vontade, né, tiver uma condição melhor, o Pix também está liberado, tá? Está aqui embaixo, e eu vou ser sincero que vai ajudar muito, tá? Porque o canal não é monetizado, eu não tenho fontes de renda com esse canal, então, se você quiser contribuir, fique à vontade e vai ser de muito bom grado para mim, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar, recapitulando um pouco a situação que estava naquele último vídeo, né, há três meses atrás, a gente precisa ver que houve uma grande mudança, né, na estratégia russa, de uma forma geral, vamos dizer assim, né? Se vocês analisarem o vídeo, o mapa como estava lá, tudo bem que o mapa que eu usei, ele estava um pouco exagerado, né, que é esse mapa que agora está na tela de vocês, ele estava um pouco exagerado, né, era um mapa totalmente pró-russo, claro, mas a gente podia ter uma noção de como estava a situação, mais ou menos, né, então a gente tinha um grande avanço ao norte, né, ali tanto na região de Kiev, quanto em Terningov, em Simi, né, vindo ali, né, bem do norte mesmo, e, assim, como também os avanços, né, pelo leste e pelo sul, né, então a gente tinha um grande avanço russo nessas direções. Hoje, como já vocês podem ver nesse outro mapa, o avanço pode estar muito menor, aí você vai estranhar, você vai falar, ué, mas o que aconteceu? Os sussos estão tomando um pau para os ucranianos? Os ucranianos estão avançando e retomando tudo aquilo? Não é bem isso, tá? Até hoje, não se sabe muito bem o que aconteceu, mas os sussos recuaram dessas posições e eles decidiram focar todo o seu esforço na região sul e leste, tá? Basicamente, na região do Dombás, que é até um dos motivos, né, de eles entrarem para a guerra, de eles entrarem na Ucrânia, no caso, né? E já até antes de continuar falando, uma coisa muito importante de se dizer é que um monte de coisa mudou, de forma que coisas que a gente achava impensável se mostraram reais e coisas que a gente dava como certeza se mostraram equívocos, né? Porque a gente não sabe os verdadeiros objetivos da Rússia, né? Não se sabe o que passa na cabeça do Putin e das outras lideranças, né, ali, principalmente os militares, né, o Shoigu e etc. Então, a gente acabava, e acaba ainda fazendo estipulações, né, a gente acaba dando palpites, né? Claro que a gente tenta fazer da forma mais realista, né, mais pé no chão, mas a gente não tem como saber, né? Como, por exemplo, eu acabei de dizer, essa mudança dessa abordagem de recuar totalmente do norte, que eles estavam quase em Kiev, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a gente não sabia que eles poderiam fazer isso, mas acontece, né? Quem dá um palpite está sujeito a errar. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. Por quê? Coisas que eu tinha falado que eu não achava que seria o caso, estão se mostrando sendo um pouco mais possíveis, como, por exemplo, a questão de anexar a região da Nova Rússia, né? Nova Rússia também. Que é a parte ali do sul, né? Toda a região mais ou menos onde os russos estão ocupando agora, né? Com alguns territórios faltando ainda. Isso eu não acreditava que pudesse ser o caso, mas agora parece ser mais plausível, tá? Assim como, por exemplo, a gente dava certeza que eles quereriam dominar Kiev e tirar os Zelensky do poder, por exemplo, ou colocar um outro cara no lugar que fosse mais para a Rússia, e hoje já se mostra que não é esse o caso. Eles não entendem dessa forma que seria necessário. E a gente acha que também não ia fazer diferença, né? Então, percebam como as coisas mudam, tá? Mas vai ter uma outra mudança que eu vou falar mais para frente que eu achei muito interessante e eu vou falar mais daqui a pouquinho também. Tá? Mas então agora a gente pode continuar falando. Já fazendo uma das análises que eu fiz, né? Essa questão de eles atacarem Kiev, que é a capital da Ucrânia, e depois recuarem, eu falei um pouquinho no último vídeo, ou no outro, né? Mas em um desses dois últimos vídeos, eu falei que, na minha opinião, isso foi uma Makarovka, né? Se eu não me engano. O comandante Farinaso que sabe falar direito. Mas, se eu não me engano, é essa palavra. Mas eu acho que eles fizeram um ataque ali para chamar a atenção, né? Forçarem que muitas tropas que estavam concentradas lá no Dombás fossem trazidas para a capital, para defender a capital, que é o centro de poder do país. E dessa forma, eles facilitaram o avanço no Dombás, que era o grande objetivo deles. E por que eu acho isso também? Depois, eles vieram a destruir as vias de acesso de Kiev ali para o Dombás, mais ou menos, tá? Então, isso também me faz sentido, porque eles puxaram essas tropas e agora cortaram o retorno delas. Então, me parece ser esse o caso. Esse ataque de Kiev, muito provavelmente, foi só um ataque diversionário, que a gente chama, né? Que é um ataque só para tirar o foco, né? Só para, vamos dizer assim, driblar o planejamento do inimigo, né? Eles não entenderam o que aconteceu. E nem a gente, né? A gente só descobriu isso depois. Tá? Então, isso eu acho muito interessante a gente dizer. E ali, a outra parte também, próxima, a Kiev ali, né? Tchernigov sume. Eu também acho que tem a ver com isso. Porque se fosse um ataque muito pequeno contra Kiev, eles falariam, ah, é só um ataque secundário, não muito importante. Como foi um ataque que aparecia, aparentava, perdão, ser um ataque contudo, aí deu mais credibilidade, entre aspas, para esse ataque diversionário, né? Agora, a última coisa que eu queria falar, usando o mapa antigo também, é que vocês podem ver que aqui estava muito claro que a estratégia para o Dombás, que se tinha no começo da guerra, é de fazer um duplo envelopamento de uma vez só ali, né? E cercar todo o Dombás. Então, cercar os mais de 40 mil soldados que tinham ali, né? De uma vez só, para depois que se cercados, aí é muito mais fácil avançar e acabar ali com a situação, de uma forma geral, né? Isso não foi possível, porque as linhas defensivas montadas ali no Dombás, pelos ucranianos, foi muito bem feita, e também teve oito anos para ser preparada, né? Então, realmente é uma linha defensiva muito forte, tá? Isso impediu esse movimento, vamos dizer assim, mais simples, dos sustos, né? Porque ia ser muito concentrado ali, tá? Isso não foi possível de executar, E a Rússia decidiu, então, mudar a abordagem. E para isso, ela trocou os comandantes, sendo agora o comandante que está comandando, né? Essa operação, o que havia comandado as operações lá na Síria, tá? Então, ele comandou não só o emprego dos russos lá na Síria, mas ele também, com certeza, ajudou a coordenar as forças pró-Assad, tá? Então, lá, ele aprendeu muita coisa em campo lá, desenvolveu uma doutrina muito forte lá, e está aplicando mais ou menos o que ele viu lá, né? O que ele fez lá no Dombás. E isso está se mostrando bastante mais eficaz, tá? Tanto que agora a gente vai ver que o avanço deles lá é muito mais consistente. Então, qual foi a grande sacada desse general, tá? Em vez de ele fazer um grande cercamento no Dombás, eles estão fazendo vários micro-cercamentos, tá? Eles estão criando vários bolsões menores de tropas, né? Em vez de cercar os 40 mil, eles cercam 2 mil, 3 mil, 4 mil aqui, de uma forma que é muito mais prático de se conseguir fazer, tá? Porque, vamos pensar, se a gente fosse ter que cercar toda aquela região, você tem que passar por pontos muito reforçados. Agora, se você se concentrar numa região menor, você consegue pegar os pontos fracos daquela região, né? Daquela linha, daquele pedaço, e então criar a brecha para você conseguir cercar. Então, é muito mais fácil de você conseguir fazer isso do que numa coisa só para pegar tudo de uma vez, entendeu? E isso está se mostrando bastante efetivo lá, tá? Aqui, eu também quero fazer alguns pontos que me chamaram bastante atenção quando eu descobri isso, né? Quando eu percebi, estudei isso. Que eles estão usando vários conceitos diferentes ao mesmo tempo ali, né? E alguns deles até com referências históricas, né? Por exemplo, essa parte que eu falei agora de achar o ponto fraco. Os russos estão usando uma tática que era usada na Primeira Guerra até por vários ali, né? Que até se assemelha muito à situação, né? Pela Guerra de Trincheiras. Mas é a questão de... Eles iam atacando simultaneamente vários pontos até encontrar um fraco. Até o lugar mais fraco ali, né? Aí, então, eles concentram as forças dele e atacam com tudo nesse ponto fraco. Que aí eles conseguem romper as linhas e avançar profundamente. A partir daí, eles usam outro conceito, né? Que a gente poderia chamar de Guerra de Profundidade, como que é uma das estratégias utilizadas, né? Todo mundo conhece. Mas eles usam de uma forma um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, também não deixa de ser uma Guerra de Profundidade. Mas eu vi chamando também de Estratégia da Flor. Basicamente, o que acontece? Eles rompem a linha e vão avançando até certo ponto, né? Atrás das linhas. E dali, eles criam uma base de operações avançada ali, né? Então, daí, eles vão avançando avançando nas outras direções e, dessa forma, eles vão cercando, né? E conseguindo ampliar a sua zona de controle, né? Eu espero estar conseguindo botar imagens disso na tela, né? Porque eu já vi, mas eu não sei se eu vou conseguir achar. Então, se não tiver, vocês vão ver na minha cara. Mas, então, é isso, tá? Dessa forma, eles estão conseguindo criar esses bolsões como a gente pode ver alguns exemplos, né? Tendo entendido como eles estão avançando, a gente pode ver mais agora no mapa mesmo como que está se desenrolando ali, tá? Mas eu queria deixar claro que essa estratégia que eu falei está sendo muito mais empregada ali no Dombás mesmo, que a situação está completamente diferente do resto do conflito, né? Porque ali no Dombás é onde está o terreno preparado dessa forma, né? Com várias trincheiras, várias posições defensivas, muito bem fortificadas, né? Diferente de outros lugares que não dava pra se esperar que teria uma guerra. Então, tá normal só ocorrendo os conflitos já com base na geografia local. Bom, a primeira coisa pra gente ver é que, como eu falei naquele recuo dos russos, eles deixaram muito do território que eles tinham ganhado, que eles tinham controlado anteriormente. Mas a gente pode ver que eles ainda continuam na região ali de Kharkiv. A operação deles ainda é de Kharkiv pra baixo. Mas, em Kharkiv em si, que a gente chama de Krakow em português, na verdade, os ucranianos, eles ainda estão dominando a cidade, eles estão conseguindo alguns avanços ali naquela região. Isso, eu acredito que se deve em parte porque os russos, eles abririam mão desse terreno, mas pra não deixar mobilidade livre, livre para os ucranianos, eles ainda se colocam ali de uma forma que atrapalhe de qualquer forma a movimentação ucraniana ali. Então, eu acho que eles continuam ali. Eles não estão defendendo com muito afinco e os ucranianos também não estão atacando com aquele ímpeto. Então, está uma coisa meio morna, mais ou menos. Mas acontecem conflitos ali, normalmente. O negócio pega um pouco mais pra baixo. que se a gente for ver aqui, principalmente aqui onde a gente chama do fronte de Izium, que já começa a apertar o negócio. Izium foi uma cidade importante, estratégica ali pro avanço russo, porque até ali eles haviam dominado, mas quando estava naquele auge ali, onde estava tudo dominado no resto do país também, Izium foi uma cidade que travou eles um pouco. Mas, há algumas semanas, quando, vamos dizer assim, recomeçou a grande ofensiva, eles conseguiram dominar Izium e daí eles estão avançando bastante. E por que isso é importante falar? Eu não sei se vocês vão lembrar, ou pra quem é novo aqui no canal, os confrontos ali no leste da Ucrânia, eles estão sendo muito baseados nas cidades, claro, mas pra dominar pontos estratégicos que são, na verdade, entroncamentos rodoviários. Por que? Ali é uma região que não é tão fácil de movimentar. Tem muitas florestas, tem várias áreas que não tem estradas pra avançar, assim, é uma coisa complicada. Então, o conflito ali está sendo basicamente pra conseguir controlar essas cidades estratégicas, vamos dizer assim. E, a partir de Izium, eles conseguem chegar a Slavyansk e a Kramatorsk, que seriam os dois últimos redutos, as últimas duas cidades estratégicas, assim, na região do Dombás, que faltariam pros russos, né? Porque eles já dominam Donetsk, Lugansk e tal. Faltaria só eles conseguirem chegar a essas duas mesmo. Por que? Também a gente vai ver daqui a pouquinho. Outras duas cidades que são praticamente uma só, que elas são ligadas, já estão em confronto e já estão... Tá meio nebuloso o negócio ali, tá? Trazendo aqui um pouquinho só mais pra baixo, também teve outra coisa parecida com essa, que foi a cidade de Limã. Antes de ocorrer a batalha, teve uma grande especulação sobre como se daria essa batalha, porque ali ia ser um ponto bastante estratégico também. E... o pessoal achou que ia ser mais difícil pros russos, né? Porque ali tava sendo bastante fortificado, tinha bastante tropas também, mas a cidade caiu em só quatro dias, tá? E ela também é importante por quê? Da mesma forma que Ision, ela possibilita tanto o avanço em direção à Slavyansk, né? Que já estão avançando nessa linha, como ele também permite que, a gente vai ver daqui a pouquinho, também um avanço mais na direção sudeste, que aí, combinado com o resto, vai possibilitar o cercamento do próximo ponto, que é, na verdade, Sverdodonetsk e Lysyshansk, tá? Que são duas cidades grandes, muito importantes, que também são ligadas assim, uma do lado da outra, que são duas das cidades mais importantes do Donbass, tá? E elas ainda estão na mão dos ucranianos, mas Sverdodonetsk, hoje é quarta-feira, dia 8 de junho, tá, assim, a maior parte já na mão dos russos, teoricamente, mas ela ainda não caiu, totalmente, né? O que acontece? Essa posição é a mais fortificada do Donbass, em que sentido? Acredita-se que só nessas duas cidades tenham entre 10 e 12 mil soldados ucranianos, então, é uma posição extremamente crítica ali, tanto pros russos conseguirem capturar, quanto pros ucranianos defender, assim, é muito importante, simbólico, e o que acontece? Justamente por conta disso, os russos queriam cercar essa posição, né? E agora, voltando, Limã, como vocês devem estar vendo no mapa, permite que eles avancem pela rodovia, mas na direção sudeste, e combinado com o avanço na outra direção, poderia concluir o cercamento dessa posição ucraniana, e aí, com certeza, deixaria numa posição muito, numa situação mais vulnerável pro avanço russo, né? numa situação complicada pros ucranianos, e aí facilitando o domínio russo ali na posição. Como eu já falei um pouco sobre Sverodonetsk, a situação ali tá muito nebulosa, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque a névoa da guerra, né, como se chama essa questão, tá impedindo muito a nossa visão clara dessa situação aqui nessa cidade, né? então, eu não vou me ater muito a detalhes específicos, porque a gente não tem certeza, né? Mas, tá um conflito muito intenso ali, muito intenso, tem alguns relatos de baixas pesadíssimas do lado ucraniano, e os sustos possivelmente também estão tendo perdas, só pra dar um exemplo, eu vi um relato de um jornalista que tá ali cobrindo a situação, que um pelotão só, só um pelotão dos ucranianos teve praticamente nove baixas de 24 homens, né? Em apenas um dia, então é uma situação muito complicada, tá? Porque se essa proporção de baixas estiver ocorrendo no restante das tropas também, a vida dos ucranianos não tá nada fácil, e provavelmente essa posição vai cair logo. Mas a gente não tem como saber, né? Pode ser que venham reforços ali de Elisichansky, que é uma das possibilidades, que tá tendo uma troca das tropas, assim, né? Porque acredita-se que algumas tropas ucranianas estão recuando pra Elisichansky e a gente sabe também que outras tropas estão chegando pra reforçar Sberodonetsky. Inclusive, muitas dessas tropas são aqueles mercenários estrangeiros, né? E dentre deles, alguns brasileiros, né? A gente sabe que nos últimos dias teve um brasileiro que morreu, né? Que ele tava lutando entre esses mercenários, ele morreu ali lutando em Sberodonetsk. E ao sul de Sberodonetsk, a gente tem uma outra posição também extremamente bem reforçada, que é a cidade de Zolote. Eu não sei se pronunciei assim, mas é a cidade de Zolote. Que, se vocês verem aqui no mapa, ela tem muitas posições defensivas aqui, né? E tá bem difícil pros russos avançarem. mas, se vocês verem também, aqui a gente consegue ver um pouco daquele cercamento que eu falei. Aqui ele não foi concluído, mas vocês veem que o avanço russo tá chegando naquela situação que eu falei. Se vocês verem aqui, perto desse vilarejo aqui de Mirna Dolina, os russos estão avançando ali e também do outro lado, Mikolaivka e Vrubivka. Os russos estão avançando de forma que eles estão tentando cercar aqui essa posição em Zolote também. Certo? Aqui, então, essa posição toda tá dando um trabalho pros russos, né? Faz muito tempo que eles estão tentando avançar aqui em Zolote, mas eles também não têm tido muito sucesso. Então, avançando bem invagalamente aqui. Então, se eles conseguissem concluir aquele cercamento que eu falei ali, facilitaria muito o avanço. Por quê? Deixariam de vir reforços, né? E etc, etc. Tá? Então, a ideia russa provavelmente era cercar aqui, ou ainda é, mas o avanço ainda não tá possibilitando isso e eles já estão avançando em espera do Netsk, né? pode ser que isso aí ficou mais relegado, né? Perdeu um pouco a importância. Mas, de qualquer forma, se eles chegassem a cercar a posição aqui, pelo menos 15 mil soldados ficariam cercados. Então, já é uma situação interessante de a gente pensar pelo lado russo. Trazendo aqui um pouco mais pra sul, né? Ou para o oeste, né? De Zolote, a gente tem o front, que a gente chama, né? O front de Propasna. Aqui a gente consegue ver também aquela coisa que eu falei da estratégia, né? Da tática da flor. Eu vi esse nome, achei um pouco estranho, pra ser sincero, mas ele faz bastante sentido. Tá? E daqui a gente pode ver mais claramente como eles estão avançando em todas as direções a partir daqui. Aqui, né? Inclusive, dois dos avanços que eu comentei agora há pouco de Zolote. E daqui também é a questão que está avançando para, no caso, o noroeste, pra fazer o cercamento dessa região aqui de Sverdodonetsk. Aqui também é uma região que está avançando em outros sentidos, né? Como, por exemplo, aqui na cidade de Soledad, que eles estão já conseguindo controlar partes das rodovias que dão acesso pra Lischansk e Sverdodonetsk. Então, provavelmente, as linhas de suprimento pra essas regiões já estão sendo afetadas, mas ainda não interrompidas, tá? Porque ainda existem caminhos pra chegar lá. Aqui, um pouco mais ao sul, também tem o outro ponto que eles estão chegando na cidade que tem dois nomes aqui, eu não sei qual que é a diferença, mas é Bakhmut, Bakhmut, né? Ou Artemisky. Eu não sei por que que tem dois nomes na mesma cidade, mas, de qualquer forma, essa cidade, que é um daqueles grandes entrocamentos, que essa é uma cidade com certeza muito estratégica, porque daqui ela vai dar acesso aos russos pra chegar em Slavyanska e um pouco pra Kramatorsk. E é uma das maiores cidadezinhas aqui também nessa região toda, né? E ela ficaria mais ou menos na retaguarda das posições defensivas ucranianas. Então, dominar essa cidade seria muito útil pros russos, tá? E eles estão tentando ir nessa direção, sim. O avanço nessa direção também tá um pouco complicado, porque existem posições defensivas ucranianas também nessa direção. Aqui, né, mostrando mais uma vez a quantidade de posições defensivas ucranianas, eles realmente reforçaram a região, né? Então, essa parte aqui um pouquinho mais ao sul, tá muito difícil pros russos avançarem. Eles nem estão tentando tanto assim, porque eles sabem que vai ser uma coisa muito custosa e eles estão conseguindo de outros pontos. Então, eles estão deixando um pouco de lado. Mas também avançaram aqui já. Aqui, inclusive, era uma posição que estava extremamente bem defendida, né? Aqui em Svitlodarsk e Mironivsk. Era uma posição que estava muito bem defendida, mas os russos conseguiram realizar aquele cercamento que eu falei, né? E por isso eles conseguiram sem muita dor de cabeça dominar aqui. E dessa vez aqui os ucranianos recuaram, né? Porque era uma posição muito bem defendida, mas eles percebendo que iam ficar cercados saíram antes de completar o cercamento, porque eles queriam evitar que acontecesse a mesma coisa que ocorreu em Mariupol. Então, aqui eles recuaram e estão nessa, provavelmente, a gente não tem certeza, mas provavelmente nessa posição aqui em Novo Luhansk e talvez espalhadas um pouco aqui nessas outras posições. Mas com certeza em Novo Luhansk eles estão aqui, porque essa posição ficou muito mais bem defendida. Nessa região aqui, um pouco mais ao oeste de onde eu acabei de falar, tá bem defendido, o fronte tá bem estável, não houve grandes mudanças há um bom tempo, pra ser sincero. Agora, vindo mais pra cá, tem um outro mini fronte aqui em New York, que realmente a cidade chama New York, que também tinham muitas posições defensivas aqui, mas os russos conseguiram atravessar. E se você quer saber como eles fizeram isso, assista ao último vídeo, que no fim do vídeo eu comento sobre como eles estão fazendo. Aqui tinha uma cidade importante chamada Rolivka, que foi dominada pelos russos e daqui eles conseguiram criar essa base de operações, então a gente pode até chamar esse fronte de Rolivka, tanto aquela parte mais ao norte aqui de Rolivka quanto essa parte aqui. Mas, continuando, é uma posição que tá bem defendida também pelos ucranianos, aqui também não mudou quase nada desde o começo da operação, tanto que a gente pode ver aqui, um pouquinho mais a sul, essa posição em Rolivka, que é uma das maiores fortalezas ucranianas no Dombás inteiro, se não da guerra como um todo. Essa posição aqui foi reforçada desde o começo da guerra civil, lá há oito anos atrás, eles estão posicionados aqui e a gente pode ver que é extremamente perto de Donetsk. Então, pra quem não tem essa informação, Donetsk é a capital do Oblast, aqui da província, vamos dizer assim, de Donetsk, e Donetsk é uma das repúblicas separatistas, a república popular de Donetsk. Então, vejam como as posições ucranianas antes da guerra já estavam bem perto. Então, aqui vocês podem ter uma noção de como o avanço russo não foi tão forte aqui nessa posição, nessa região. vocês podem ver que o avanço russo foi bem vagaroso, até porque tem que ser muito metódico também, como eu já falei no último vídeo, que é uma situação muito difícil aqui de se avançar. Os russos conseguirem avançar já é uma proeza e tanto. Mas aqui, é uma posição que eu gostaria de mostrar, também não foi concluído o cercamento, mas vocês podem ver como o avanço russo está indo nessa direção, cercar a Dívka e da mesma forma, fazer uma guerra de cerco e deixar que o atrito prejudique as tropas ali ucranianas em Dívka. Que foi o que eles fizeram também no Mariupol, especialmente no Azovstal, que foi a parte que ficou muito famosa aí. Provavelmente se você está vendo esse vídeo você deve saber do que se trata. Descendo um pouco mais ao sul, também está na mesma situação. a gente pode ver que o front como um todo aqui nessa região do Dombás, nessa parte aqui mais perto de Donetsk mesmo, ela não mudou muito porque, como eu acabei de dizer, o front está estável porque é uma situação muito complexa. Se você já assistiu o último vídeo, essa parte aqui se encontra bastante naquela situação da guerra de trincheiras, porque os rebeldes, os separatistas, vamos dizer assim, eles também fortaleceram suas posições criando trincheiras. Então, está numa situação que dá para fazer comparação com a Primeira Guerra, onde tem uma trincheira em frente à outra e quem avançar provavelmente vai estar numa situação muito complicada, então ninguém avança. E aqui está bastante assim. O avanço que está ocorrendo dos russos é que eles estão indo vagarosamente usando a técnica, as técnicas, na verdade, uma que eu falei no outro vídeo, mas eu vou repetir que eles estão usando extremamente a artilharia, então eles estão, além de suprimir e saturar essas posições, queriam uma certa cortina para o avanço da infantaria, mas eu vendo bastante, estudando, inclusive o Anitabrian teve uma live com o coronel da reserva agora, mas que ele era espetna, que ele explicou um pouco como foi o negócio, então eles estão usando a artilharia até o limite, até não ter mais nada sobrando na posição, basicamente, e aí a infantaria avança, então isso explica também do porquê que está sendo um pouco devagar esse avanço aqui, porque é assim que funciona, eles estão fazendo bem metodicamente, e aí avançando pouco a pouco, claro que essa questão de demorar ou ir rápido é muito relativa, mas para quem achava que ia ser um avanço de um rolo compressor, está demorando, então é nesse sentido que eu estou falando, mas de qualquer forma, os russos estão conseguindo alguns avanços, mas nessa posição aqui está sendo um pouco mais vagaroso, a gente pode ver que isso também se mantém até chegar aqui no Rio de Nipper, e só aqui nesse canto que eu queria só falar uma coisa, que próximo aqui de Vernia, não sei como se pronuncia essa cidade, mas essa região aqui, perto de Vasilivka, os russos também estão concentrando algumas tropas, então acredita-se que logo mais possa ocorrer um avanço russo em direção a essa grande cidade também de Zaporizhia, que é uma grande cidade importante também. O último ponto que falta destacar é aqui bem no fronte sul, na parte mais oeste do fronte sul, ocorreram duas grandes concentrações, tanto dos russos quanto dos ucranianos, então aqui essa região mais anteriormente na guerra também, os russos haviam avançado mais, eles estavam atacando até posições bem mais distantes, só que eles não chegaram a efetivamente controlar essa região, mas eles estavam já atacando Micolaiv e outras posições mais ao norte também e mais ao noroeste. Quando teve aquele recuo, eles também recuaram aqui, porque realmente eles usaram muitas das tropas que estavam nessas outras regiões para atacar na região do Dombás. E aqui foi a mesma coisa, aqui eles usaram muito também para concentrar ali naquele avanço em Mariupol. E foi justamente naquela hora que teve aquele avanço maior em Mariupol que foi quando chegaram essas tropas, principalmente daqui, nesse caso. Agora, então, voltando a concentrar forças aqui, porque acredita-se que os russos vão tentar novamente um avanço nessa região, especialmente em direção a Micolaiv, que é essa outra cidade que é muito estratégica também e importante. Mas, antes de eu ir nesse sentido, uma coisa que é importante destacar é que, há alguns dias, relatou-se que a Ucrânia realizou uma contra-ofensiva nessa direção e que eles haviam avançado não sei quantos quilômetros, que eles tinham chegado até algumas cidades aqui mais ou menos na retaguarda. Então, por exemplo, chegando a Bruschinski e essa região toda aqui, eles conseguiram realmente chegar nessa posição, mas houve uma contra-ofensiva russa que eles conseguiram rechaçar esse ataque ucraniano e voltou tudo de onde estava antes. E aí, também houve a chegada de mais tropas e eles estão relançando alguns ataques. Ainda está em uma menor intensidade, eles estão avançando aqui nesses últimos dias em direções aqui mais ao norte, mas acredita-se que eles também vão avançar aqui, como eu estava falando, em Micolaive e aqui sim, aqui é extremamente importante. E por que disso? Eu já tinha falado na época, lá na outra análise, mas da mesma forma, vou repetir aqui porque continua sendo extremamente importante e porque não mudou a situação. os russos querem dominar Micolaive porque, se vocês analisarem aqui, Micolaive, além de ser um daqueles grandes centros rodoviários, de onde aqui dá para sair em todas as direções, Micolaive é um ponto de acesso para o outro lado do rio, aqui do rio Bug, e faz parte do avanço se eles quiserem chegar em Odessa, onde acredita-se que é um dos objetivos russos, mas também a gente não tem como ter essa certeza. Mas se a seguir a lógica aqui do conflito e de um monte de coisa que a gente sabe, Odessa provavelmente está no radar da Rússia sim, até para fazer a ligação, se for o caso, com a região da Transnistria, que fica na Moldávia, mas aí é uma outra situação para um outro vídeo. Mas explicando bem por cima, é uma região que encontra uma população russa e que os russos poderiam estar querendo criar uma conexão. E dessa forma Odessa seria esse hub, fazer essa ligação. E para chegar em Odessa eles precisam chegar em Mykolaiv. Então é por isso que provavelmente os russos vão avançar realmente nessa direção. E como a gente falou de Odessa, vindo mais para cá, os russos ainda não lançaram uma operação anfíbia, como acho que até eu disse na época que eles poderiam fazer, mas teve muita gente que falou com certeza que isso ocorreria e isso tem vários motivos. Uma é muito arriscada e eles poderiam ficar isolados do resto das tropas russas. Tem um outro ponto que é mais direto ainda, que é um pouco mais prático, vamos dizer assim, de por que eles não avançaram, que os ucranianos dispersaram muitas minas aquáticas ali na região. Isso tem causado até alguns problemas, porque se não me engano três dessas minas chegaram até a costa da Turquia e foi um problema ali. Mas então uma operação anfibia russa em Odessa é muito improvável, pelo menos agora, já tem começado mais ou menos alguns ataques preparatórios, mas nada realmente indique que vai ocorrer uma operação anfibia, a não ser que quando eles chegarem, se eles chegarem perto de Odessa, aí sim possa ser que ocorra uma preparação. Então dessa forma esse ataque a Odessa só vai ocorrer se as tropas russas avançarem por Mikolaev e chegarem até as cercanias de Odessa. Aí possivelmente pode ocorrer um assalto anfibio. Fora isso, não ocorrerá. Trazendo um ponto a mais, aqui na região de Sverdodonetsk, que eu diria que é uma das partes mais importantes desse conflito, na situação atual, pelo menos, esse cercamento russo possível está sendo uma ameaça muito grande para a Ucrânia, para as forças ucranianas. E como qualquer um pode imaginar, seria muito melhor eles recuarem nessa posição e chegarem até uma região que pudessem criar uma linha defensiva nova e se fortalecer ali e defender efetivamente. Se eles conseguissem fazer isso, eles poderiam defender muito mais facilmente, de uma forma mais efetiva, talvez. Então muita gente se pergunta por que eles não recuam. Porque é uma situação muito complicada, ali em Zolote também muito difícil, porque se eles conseguissem, se os russos conseguirem completar o cercamento, acabou para aquelas tropas. Então muita gente pergunta por que eles não recuam. Seria muito mais militarmente adequado. Mas na guerra nem tudo é só a questão da confrontação em si. então nem tudo é só a questão do combate nesse aspecto aqui que é um pouco mais estratégico. Uma parte extremamente importante que nessa guerra como muitas outras está se mostrando um fator decisivo é a questão psicológica das tropas, então a questão moral. E a moral ucraniana está bastante afetada. Se os ucranianos perderem o controle sobre Sverodonetsk e Lugansk eles vão perder total controle sobre a província de Lugansk então assim como posso dizer vai dar uma legitimidade maior para que a república popular de Lugansk se torne independente com reconhecimento internacional também sabe então para a ucrânia é extremamente importante manter essa posição ali até para manter a posse de uma parte pelo menos dessa região então é uma questão muito mais simbólica do que efetivamente do confronto claro que são duas cidades importantíssimas Sverodonetsk e Lischansk só que você vai arriscar perder 10 mil soldados 12 mil soldados não seria muito mais efetivo você recuar para uma outra linha de defesa mais enxuta diminuir a linha de frente e aí vai ter uma posição muito mais guarnecida então seria muito mais adequado para se defender mas como a questão moral ucraniana já está bem abalada tomar um golpe simbólico desses ia afetar muito então é por isso que os ucranianos ainda estão defendendo essa posição em Sverodonetsk porque se fossem outras circunstâncias muito provavelmente eles recuariam acho que é mais isso que eu queria acrescentar também concluindo o vídeo eu espero que tenha ficado claro aqui eu tentei trazer de uma forma mais resumida eu não expliquei tão profundamente em alguns lugares mas também porque eu tentei trazer uma forma resumida apesar de talvez vocês olharem o tempo do vídeo e falarem resumido com esse tempo todo mas é a gente poderia se embrenhar mais e ficaria horas explicando mas eu tentei trazer uma forma resumida como está a situação atual lembrando também que se passou 3 meses da última análise que eu fiz desse sentido então a gente tem que atualizar aqui então não dá fazer uma coisa muito rápida mas também não vou entrar muito profundamente para não ficar um vídeo muito extenso tá mas lembrando mais uma vez que qualquer dúvida qualquer coisa que vocês queiram que eu explique melhor deixem na descrição que aí eu posso fazer um outro vídeo também complementando esse aqui tá mas o que eu queria falar também é que o mapa que eu usei ele não foi feito por mim tá ele então você tem que entender um pouquinho de inglês para conseguir acompanhar mas é um canal muito bom e eles atualizam todo dia o responsável na verdade eu não sei o nome do cara mas ele faz vídeos todos os dias explicando mais ou menos o que acontece cada dia tá então ele que faz esse mapa ele atualiza diariamente como eu acabei de falar e é um canal muito bom e o dos mapas mais precisos que eu já vi então só dando os créditos que o mapa não é meu e eu vou deixar pra ter talvez aprender alguns conceitos novos né então espero que tenha sido um bom vídeo pra vocês né e já sabe quem gosta desses assuntos de estratégia geopolítica relações interacionais história militar e tudo mais se inscreve no canal tá ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo isso é muito importante deixa o like quem gostou do vídeo que é importante também pro youtube entender que é um conteúdo bom e mandar pra mais pessoas né qualquer crítica qualquer sugestão pergunta fica à vontade deixa nos comentários e compartilha esse vídeo com seus amigos com sua família e com quem você acha que gosta desses assuntos quem vai aprender alguma coisa isso é extremamente importante porque o youtube tá meio que sabotando a gente não só o meu canal mas quase todos os canais que falam sobre esse assunto que estão sendo sinceros quase todos que trabalham de uma forma real sincera então a gente precisa muito da ajuda de vocês pra que esses conteúdos não sejam tão afetados assim que esses vídeos não sejam tão afetados e que a palavra se espalhe por aí que esses vídeos atinjam mais pessoas então por favor compartilha esse vídeo e como eu já falei o resto também se inscreve curte e tal então espero que tenha sido um bom vídeo pra vocês e até o próximo vídeo pessoal até mais tchau